Olá pessoal, bom navegando pela internet eu encontrei um site muito bacana de Hong Kong que vende vários modelos de relógios, modelos temáticos das mais variadas formas e pesquisando lá no site eu encontrei um no formato de uma claquete o site é o Home Lu, é um site muito bacana que vale a pena dar uma olhada são dois modelos de claquete, diferenciando uma da outra apenas o tamanho eu optei por comprar a menor de 38 dólares 25 dias depois de ter efetuado o pagamento, chega em casa o meu pedido uma embalagem bem dividida, onde acompanha um pequeno manual, um cabo USB usado para carregar o relógio e um adaptador para carregar direto da energia o bacana é que o relógio só aparece depois de bater a claquete, fazendo com que a bateria dure por muito mais tempo esse suporte ajuda a manter o relógio na posição certa uma outra vantagem é um alarme, na parte de trás colocando o botão na posição ON um sinal no formato de um sino aparece no visor indicando que o alarme está ativado para configurar o alarme, basta segurar um pouco o botão DOWN na parte de trás, para entrar no modo de adição depois disso, use os botões UP para adiantar e DOWN para retroceder as horas e além da claquete que eu comprei, eu peguei mais um comprei mais um, que é um relógio no formato de um fogão esse eu dei de presente para minha esposa esse aqui já é diferente, ele já funciona a duas pilhas pilhas normais, diferente da claquete que a claquete funciona com bateria interna, plugando na tomada e aí e aí e aí e aí